Olha só, uma operação policial no Vale do Aço. Vale do Aço também, tá difícil a situação lá, hein? Uma operação terminou em tiroteio na cidade de Patinga. O militar ficou ferido. O homem que atirou no PM está preso. Uma mulher que estava na casa do suspeito também foi detida. Falamos desse caso ontem aqui no Balanço Geral e também no MG Record. Agora a reportagem completa. Nas ruas, a sensação entre os moradores é uma só, insegurança. Ninguém esperava isso aqui no bairro, não, né? Igual a polícia foi recebida em bala, né? Deu tiro na polícia e a população ficou toda assustada aí. Chegaram a pedir para vocês não saírem de casa? É, para não sair de casa, porque eles cercaram tudo aqui, né? Dias dando tiro, perigoso até acertar na gente. Já tinha visto alguma coisa assim aqui no bairro? Não, não, não. Desse jeito aí não. De ontem, não. A troca de tiros aconteceu quando a polícia cercou o local onde o suspeito estava escondido. Segundo a PM, o criminoso se recusou a se entregar e atirou contra a equipe policial. A troca de tiros aconteceu nesta avenida no bairro Caravelas, aqui em Ipatinga. O principal suspeito estava escondido em uma residência após fugir de Governador Valadares. E quando viu o cerco policial, efetuou os disparos contra os militares. O sargento da PM foi atingido de raspão na cabeça. O principal alvo dos policiais tentou fugir, mas acabou preso. Ruas e avenidas foram bloqueadas por viaturas policiais durante a perseguição ao criminoso. O suspeito é um homem de 29 anos que possui três mandados de prisão por homicídios e tráfico de drogas. Com ele, a polícia apreendeu a arma utilizada contra os militares. Na casa onde ele estava escondido, a PM apreendeu drogas e materiais do tráfico. Uma mulher de 23 anos que estava no imóvel também foi detida. Durante a intervenção, houve troca de tiros entre o autor e as variações policiais. De modo que um militar acabou por ser ferido, foi alvejado, estabilizado sua situação e depois socorrido. Ao passo que, realizado a perseguição e rastreamento desse indivíduo, que tentou evadir por várias residências, foi possível o alcance dele, bem como a apreensão da arma de fogo utilizada no crime e os carcuchos deflagrados. Esse indivíduo foi contido encaminhado preso. Durante as buscas do local, foi localizado na residência denunciada. Uma quantidade grande de entorpecentes, sendo uma barra e meia de cocaína apreensada, duas porções desse mesmo entorpecente, cinco porções de maconha, material no geral para dolagem, duas balanças de precisão, um caderno contendo anotações para o tráfico, um carregador de pistola, Taurus 380, o revólver que foi engariado, utilizado por esse altru, bem como documentos de indivíduos que são foragidos e que eles utilizavam documentos falsos. Durante a intervenção ainda, as guarnições do tático-móvel dos 58 batalhos nos apoiou. O sargento baleado durante a perseguição ao criminoso passou por exames e se recupera em casa.